Outro dia a gente mostrou a sétima amostra moda da Unisanta. Foi um evento muito legal, foi a primeira vez que eu fui cobrir e eu adorei fazer isso, quero fazer sempre. E eu estou aqui com os organizadores, que a gente na correria não conseguiu conversar com eles, mas agora a gente com calma aqui na Cota 1R vai conversar com o Márcio e com a Grícia. E porque a Cota também é parceira deles, foi parceira deles no evento. E eu queria que vocês falassem um pouco a Grícia, porque vocês, eu vi o evento, depois até a gente conversou com a doutora Lúcia, ela falou, a logística é grande, é um evento grande, feito por alunos, né? E é difícil. Patrocínio, parceria, é complicado, né, Grícia? É super complicado, porque assim, nós somos estudantes, na verdade. Você chegar com uma carta da coordenadora e a carteirinha da faculdade na mão e pedir apoio é muito difícil. Você tem que ser cara de pau, acima de tudo, né? E acreditar no trabalho, não só no meu trabalho, quando eu e o Márcio fomos até São Paulo, atrás de patrocínio, mas acreditar no trabalho da turma e da faculdade. E aí, eu estava vendo você lá no som, né, dando som, vocês fazem tudo mesmo, né? Tudo. De onde até onde, Márcio? Desde a gente pensar nas roupas que vão entrar na passarela, até a música, o tecido que vai forrar a passarela, a ideia do cenário, que dessa vez foi a sombra, a gente pensa em tudo. 100% é a ideia dos alunos. Agora, como retorno para vocês, quando vocês colocam esse evento e dá cara para eles, ele acontece, o que muda para vocês? Nossa, especialmente esse ano que foi super elogiado, né, pela crítica, pelas pessoas elogiarem, falarem que foi o melhor desfile que já teve na Unisanta, especialmente para mim e para o Márcio, que viveu muito isso, é muito gratificante. É uma realização pessoal. A gente começou, acabou conhecendo várias pessoas importantes de Santos, de São Paulo, uma pessoa me ofereceu um trabalho já lá em São Paulo, por causa do desfile. Então, muitas coisas mudaram e a gente está com o plano de fazer outro no fim do ano. Tem que fazer, pode contar com o meu apoio. E é legal isso porque o mote da Faculdade de Moda na Unisanta é justamente o negócio, né? Então, é importante realmente que vocês entrem e aprendam o caminho das pedras, né? Exatamente. Para a gente foi muito gratificante em termos de aprendizagem, porque desde a do marketing, da produção, do designer, tudo, tudo foi feito por nós. Assim, eu posso dizer com certeza que eu estou saindo com uma bagagem bem grande da Unisanta. Foi muito gratificante para mim, aprendi muito. O apoio que eles dão, né? Eles são fantásticos, eu sou suspeita por falar. Agora, que nicho de mercado você quer seguir na moda? Eu quero trabalhar com marketing, produção de eventos, desfiles, a parte de comunicação em geral da moda, talvez uma revista, uma emissora de TV, ainda não sei. Você, Marcia? Quero trabalhar com produção de editorial de revista, de televisão, desfile. Estou me aventurando. Está vendo como moda não é só o que a gente consome, né? Hoje, a moda, ela movimenta no país, ela é a segunda maior movimentação, o PIB mais movimentado é a moda, é o segundo maior mercado de empregos. E aí a gente fala de moda, parece que é uma coisa só de consumo, né? Fazer as pessoas comprarem. Não, não é isso, é se entender, entender que ele emprega muita gente, que faz as pessoas se encontrarem profissionalmente, né? Pessoalmente, fazer uma, traçar um caminho aí de vida. E ela agrada todo mundo, né? É impossível alguém falar, ah, não, não curto moda, ah, não gosto. Não, então você anda pelada na roupa. Porque a partir do momento que você abre o seu guarda-roupinha para escolher uma pecinha... Se você pensa em uma roupa, já é... Se você vai para um velório, você vai pensar diferente para pôr em que roupa você vai. Então, é hipocrisia a gente falar, ah, não ligo para moda. Inconscientemente, é hábito. A gente liga para moda, assim. É que é moda no conceito que muitas pessoas têm e está errado, né? Exatamente. Eu acho que o mais importante de pensar na moda é que cada um tem que ser o que é. Se você tem o seu estilo, investe no seu estilo e seja você mesmo. Música 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 Música